Olha só Copinho, eu falo pra tu O pão de vai te buscar em tu, vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar o copinho Os caras que tá com ele, eu vou deixar o aviso Porque vai cair em geral, vai ficar geral fodido O papo é esse, olha eu digo como é Tu lembra do nosso trato dentro do manguinho, dentro do jacaré Sacanagem, você fez você, olha o que que aconteceu A justiça foi comprada, por ele lá, por Deus O bagulho é desse jeito, você vem, é o maguinho Pode avisar, leva minha cara, que eu vou pegar o copinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar o copinho Olha só Copinho, eu falo pra tu O pão de vai te buscar em tu, vai tomar no cu Vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar o copinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá pegar o copinho Vamos lá, vamos lá pegar o copinho Os caras que tá com ele, eu vou deixar o aviso Porque vai cair em geral, vai ficar geral fodido O papo é esse, olha o tigo como é Tu levando o nosso trato dentro do manguinho, dentro do jacaré Sacanagem, você fez parceira, olha o que que aconteceu A justiça foi comprada, por ele lá, por Deus O bagulho é desse jeito parceira Vem, é o manguinho, pode avisar, grava minha cara Que eu vou pegar o copinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar o copinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar o copinho